Tem aí? Se tem, tem. Se não tem, não tem. Tem. A gente vai mostrar pra vocês agora um pouquinho desse story que ele publicou e lá ele falava sobre essa possível ida pro BBB e aproveitou também pra alfinetar a Rede Record. Vamos ver. E aí, galerinha? Vamos responder as perguntas. Aqui a gente tá falando de formação de roça, mas pediram uma música. É essa a música. Alexa, volume 6. É, eu e a Helena cantava essa música o tempo inteiro. Ele falando... Falando que tá com saudade dele. Não sei. Talvez sim. Talvez não. Bom, isso depende do Boninho, mas isso nunca aconteceu de uma pessoa sair da fazenda e ir pra BBB. Mas se acontecer isso, vai ser primeiro da história. E eu acho que lá no BBB as coisas são mais justas e mais leves. Acredito muito nisso. E isso daí. Isso daí. Isso, eu também torço por isso. Tá aí, então. A gente viu ele falando... O que aconteceu nesse jogo? Tá, já entendemos, profissão. Já entendemos aí. O Chai falando que isso depende do Boninho, mas eu acho que seria uma boa, até porque ele foi super injustiçado nessa edição da fazenda, né? E ele, inclusive, como a gente acabou de ver, aproveitou pra dar uma alfinetada ali no Carelli, uma alfinetada na fazenda, dizendo que lá no BBB as coisas são mais justas e também mais leves. Você aí de casa, você concorda com o Chai? A gente vai abrir uma enquete aqui do lado perguntando, você acha que o BBB, ele é mais justo do que a fazenda? E aí, Ítalo, você acha? Olha, é complicado falar isso porque o BBB tem os pontos fortes e os pontos fracos dele também, tá? Não dá pra dizer que o... É porque é sempre assim. Sempre que o BBB tá pra começar e tá a fazenda no ar, todo mundo pica o pau na fazenda e fala o BBB que é bom. Aí, quando tá o Big Brother no ar, todo mundo fala que a fazenda que é bom. É sempre assim. As pessoas sempre reclamam de tudo. Ai, tá calor. Ai, tá frio demais. É sempre assim. É aquilo. Eu odeio o frio, odeio o calor. Zero graus, tá ótimo. Zero graus é frio? Eu sei. É uma piada. Nossa, tá difícil, hein? Essa foi ruim. É que você não entendeu a piada. A piada é ruim, caralho. Vou fazer o quê? Tá. Mas o que eu quis dizer com isso é que é o seguinte, as pessoas só estão 100% satisfeitas quando não tá passando nenhum dos dois. É. Sabe? Porque sempre vai ter aquele que vai dizer que a fazenda é melhor que o Big Brother porque tem mais barraco, ou que as pessoas são mais livres na fazenda ou que no Big Brother as provas são muito mais elaboradas ou que é mais organizado. Não, com certeza é. Eu não tô tirando mérito nenhum do Big Brother. Só que o Big Brother muitas vezes cai no marasmo. E as pessoas que estão falando mal agora da fazenda enchem a bola da fazenda no momento em que a gente percebe que o Big Brother tá fraco ou não foi um ano tão legal assim. Então, assim, tem os seus pontos fracos e seus pontos fortes os dois. O Boninho não é as mil maravilhas que esse povo fica apontando também porque volta e meia o Boninho tem os seus pontos fracos também. Mas fica aí essa informação do ex-fazenda que, obviamente... Expulso! É, ex, porque foi expulso, né? Eu preciso mostrar o placar. Até hoje fala aí sobre essa questão de ter sido injusto e tudo mais. Acredito que não, não vai haver convite, mas aí foi o que ele falou, né? Ele seria o primeiro da história.